A agricultura brasileira tem dado respostas positivas para a preservação ambiental por meio do recolhimento de embalagens de produtos químicos usados no campo. O Mauro Andrade conversou com o coordenador da Associação Norte Paranaense de Revendedores Agroquímicos sobre uma data específica que lembra a importância do recolhimento das embalagens. É o dia do Campo Limpo, que será agora neste domingo. Dia 18 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Campo Limpo. E eu estou com o Irineu Zambaldi, que é o responsável pela unidade de recebimento de embalagens de agrotóxico aqui em Cambé, no norte do Paraná. Irineu, nessa data, Dia Nacional do Campo Limpo, nós temos o que comemorar? O trabalho está dando resultado? Olha, temos sim. Temos muito o que comemorar. Eu acredito que nós estamos aí chegando a todos os recordes em termos de devolução de embalagem. A grande maioria dos produtores rurais estão de parabéns por fazer um trabalho exemplar para todos os setores econômicos aí do país e devolver essas embalagens de forma correta para elas receberem, através das unidades de recebimento e das recicladoras coordenadas pelo IPEV, toda uma destinação ambientalmente correta. Então, isso é um serviço que a agricultura como um todo, através de todos os elos da cadeia, está prestando para a sociedade brasileira e mundial. Você pode trazer alguns números de como que o Brasil está se posicionando nesse trabalho de recolhimento das embalagens? Posso sim. Essa unidade aqui de Cambé, ela é uma das 112 unidades que temos no Brasil hoje. Só aqui nós estamos recebendo e destinando em torno de 450 toneladas desses materiais todo ano. E isso graças ao trabalho dos agricultores, dos engenheiros agrônomos que instruem tecnicamente para fazer o trabalho direitinho. E assim, tudo que entra aqui tem um destino ambientalmente correto. Ok, Irineu, obrigado. Então, eu conversei com o Irineu Zambaldi, ele é engenheiro agrônomo responsável pela unidade de recebimento das embalagens aqui em Cambé. De Cambé, no norte do Paraná, Mauro Andrade. De Cambé, no seas bojanos. Obrigado. Tchau, tchau.